Fala galera, bom dia, boa noite, boa tarde, de acordo com o horário que estiver assistindo Vou contar um pouquinho da minha história pra vocês Me chamo Danilo, jovem negro Eu prefiro o termo preço Minha história sempre foi falada por acaso, toda a minha vida E... Eu estudei uma carreira dentro de meus estacionamentos Tive duas falências no processo E isso foi foda Aí montei uma rede de estacionamentos Prosperei, deu muito certo E daí em diante... Foi muito fácil, continuei trabalhando bastante Montei um restaurante Eu acho que foi um restaurante Trabalhei muito com uma boa equipe que eu tinha Em oito meses conseguimos escalar em dez vezes O faturamento que ele tinha Com toda a estabilidade que tinha no Brasil e tudo mais É... Decidi me mudar para os Estados Unidos Foi uma decisão Em virtude de todo o cenário político E tudo que estava acontecendo no Brasil Tendo que andar armado 24 horas por dia Tendo que andar armado 24 horas por dia É... Muita dificuldade para empreender Todos os passivos trabalhistas e tudo mais E tudo mais que tinha E daí eu resolvi vir para cá Vim com minha esposa e com a minha enteada No começo foi bacana No começo foi bacana Uma baita de uma euforia E... E aí passado isso daí Você... Se depara com a realidade É um choque cultural gigantesco Você sofre com preconceito Sofre com gente desonesta E isso daí é principalmente na comunidade brasileira E... E aí seguimos lutando E aí vem a saudade A saudade forte No meu caso sinto muita falta dos meus filhos Isso me arregaça todos os dias É... No processo meus negócios Derreteram, né? Ficou bem ruim Não sei se foi por ingerência das pessoas Ou se por ingerência minha De querer tocar duas empresas do outro lado do mundo E aí eu tive que... Tive que passar não, né? Decidi passar os negócios pra frente E aí vem de novo Se reinventar, né? Aí hoje atualmente eu trabalho com pintura Tenho alguns projetos em andamento Resolvi... Mexer com o canal no YouTube Pra falar um pouco sobre a vida do imigrante Sobre o dia a dia Pra bagunçar, brincar Conteúdo engraçado Informativo E... Tenho me dedicado Como em tudo que eu fiz Começando do zero Sem conhecimento algum Sem habilidade nenhuma E aí em duas semanas conseguimos escalar as métricas do YouTube E já conseguimos monetizar o canal Ver a receita Que esse é o objetivo Pra conseguir produzir conteúdo de qualidade Informativo, divertido E tudo mais E em paralelo Tocar os projetos que eu tenho De construção de empresas Aqui na... Na América, né? E o espírito nunca Se cansa A gente não tem conhecimento Vai pra cima Adquire Vai aperfeiçoando E vai melhorando E quem estiver assistindo o canal Aí vai poder ver a evolução disso daí A cada vídeo Dia a dia Porque a ideia é sempre Melhorar Espero que vocês possam embarcar comigo nessa jornada Curtir Bastante E... Todo o conteúdo aqui não é incentivo pra ninguém Mas... Fica a dica Nenhuma condição é permanente Nenhuma condição Vai ser permanente nunca Exceto se Você aceitá-la Então nunca deixe Ninguém Ninguém Te falar que não Que é loucura Que não dá certo Que você não pode Enfim Eu saí do zero Construí muita coisa Perdi muita coisa Mas eu nunca desisto Seguimos uma jornada De aprendizado Porque esse é o maior bem que podemos ter E esse ninguém nos tira nunca Então eu espero que vocês curtam Compartilhe o canal aí Divulgue E... Me ajude a fomentar Isso daí Porque todo recurso que gerar Vai ser investido Pra conteúdo E isso vai ser Benéfico Pra alguém A filosofia que eu tinha Nas minhas empresas Era... De poder... Proporcionar o máximo De pessoas possíveis Um ambiente... Tranquilo E... Que gere receita Lucro Pra aquele... Pra aquele indivíduo E que traga felicidade Com esse canal não vai ser diferente Espero que cada vídeo vocês possam assistir E nos ajudar aí Sugerindo e falando Sobre o que querem E aí... Na medida do possível Vou tentar mostrar Pra todos Obrigado A cada um que assiste Gratidão E muita luz no caminho de vocês Sejam águias Por toda a vida Um abraço carinhoso Fiquem com Deus E aí... Tchau. 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 Tchau.